Círio Pascal O Círio Pascal é o símbolo mais destacado no tempo pascal. Luz, chama, cruz, gravos, fogo, alfa e ômega, ano e cordeiro. Luz, representa Cristo ressuscitado, a verdadeira luz que dissipa as trevas. Chamas, significa a fé que todos nós recebemos e compartilhamos. Cruz, a cruz é o caminho que deve ser tomado, como Cristo para chegar ao Pai. Cravos, são cinco grãos de incenso, que simbolizam as cinco chagas de Jesus. Fogo, representa a ressurreição do homem que abandona o pecado e nasce para uma nova vida. Alfa e ômega, indicam que a Páscoa de Cristo, o início e o fim do tempo e da eternidade. Ano, o ano atual representa a Deus no presente e como Mestre e Senhor de toda a eternidade. Cordeiro, Cristo é representado pela figura de um cordeiro. Cordeiro, Cristo é representado pela figura de um cordeiro. Obrigado.